Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um vídeo aqui no canal e que bom que você está aqui visualizando este vídeo legal você inscrito, inscrito, ou mesmo você que está chegando aqui pela primeira vez estava aqui pela internet vendo um vídeo aqui, ali encontrou o meu espero que você volte sempre e aproveite, faça sua inscrição aqui no canal para visualizar os outros vídeos, tem vlog, tem tutorial, tem cabelo, tem receita e tem muita coisa e o desafio aqui que eu fiz de convite para iniciar este ano de 2016 mas independente do ano que você esteja assistindo vou deixar aqui a sugestão e o convite para você que queira participar desse desafio independente da sua religião ok? então clica aqui em cima e conheça então galera, como eu estou gravando este vídeo no mês de janeiro de 2016 e a gente sempre pensa, né, poxa, o que pode fazer pelo canal, criar alguma coisa nova ter uma ideia, sei lá, seguir pensando com os meus botões então eu decidi criar aqui uma agenda para o canal assim, não agenda assim exclusivamente dos vídeos mas assim, algo que eu vou fazer e eu gostaria da participação de vocês principalmente dos inscritos, vocês então por isso que você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva então na agenda do mês de janeiro eu tenho duas notícias para vocês a primeira é de uma data em que eu pretendo fazer um hangout para quem não sabe, aquele bate-papo ao vivo, né, aquela interação com vocês então assim, eu quero fazer um hangout no dia 20 de janeiro de 2016 vou ter que falar o ano porque às vezes tem alguém aí de outro ano até sempre este vídeo, então no dia 20 de janeiro de 2016 às duas da tarde é porque no dia 20 de janeiro? porque como eu moro no Rio de Janeiro sou carioca e é feriado aqui na minha cidade então assim, o pessoal está livre, né é claro que eu gostaria da participação de todos vocês de trazer um todo, olha mas assim, se tiver alguém do Rio de Janeiro essa data assim, está livre, né feriado aqui na cidade não gosto do título dessa data de feriado não gosto mas eu não quero entrar nesse mérito então eu convido a todos vocês, né às duas da tarde no dia 20 de janeiro para a gente conversar, se conhecer bater um papo, né vocês fazerem perguntas, ok a gente sim interagir de alguma forma vai ser aqui no canal, ok e também a segunda data é até o dia 31 de janeiro ah, uma ideia assim porque assim quero agradecer primeiramente a Deus e a vocês que estão ajudando a crescer o canal e eu gostaria de retribuir de alguma forma ah, então eu decidi assim como eu estou gravando nesse mês, né bem no início do ano eu gostaria que todos que fazem aniversário no mês de janeiro eu gostaria de divulgar o nome de vocês até o dia 31 de janeiro vou ver se isso vai dar certo ah, vão ser todos os meses que você vai fazer isso? não assim, vou ver como é que é eu estou iniciando mas tem que ser pelo menos no mínimo de 10 inscritos tá? assim, para começar então, todos vocês que fazem aniversário nesse mês de janeiro de 2016 né podem estar alguém aí assistindo em outro ano que vocês escrevam seus nomes a data para eu poder te parabenizar ok? até o final desse mês do dia 31 de janeiro porque no início de fevereiro eu vou gravar e vou divulgar os nomes aqui e parabenizar a todos vocês ok? mas, para isso existe uma regra é necessário que seja inscrito tá legal? inscrito vocês escrevam aqui embaixo nesse vídeo mesmo não vão no meu facebook, blog aqui, neste vídeo inscrevam aqui embaixo o dia que vocês fazem aniversário nesse mês, tá? eu vou conferir se vocês são inscritos ok? e no início de fevereiro eu gravo o vídeo tá? e parabenizo você ok? então, são duas datas ok? mas, pelo menos, tem que ser no mínimo de 10 tá? bem primeira novidade a primeira novidade é essa a agenda do canal tá? estão repetindo dia 20 de janeiro um hangout às duas da tarde e você inscrito inscrita que faz aniversário no mês de janeiro de 2016 né? escrevam seus nomes até o final deste mês vão receber todos os nomes até o dia 31 de janeiro aqui, ó escreva aqui embaixo aqui, ó um comentário pra que em fevereiro no início de fevereiro eu grave um vídeo te julgando seu nome e te parabenizando aí depois eu vou ver se ficou legal se deu certo eu faço novamente ok? então, a primeira novidade do canal é essa que eu queria divulgar a vocês na agenda do canal tá legal? então é isso meninas e meninos espero por vocês nos próximos vídeos se ainda não é inscrito se inscreva no canal ok, pessoal? um beijo fique com Deus e tchau tchau